Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal O Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é o segundo programa da série Aprender Pra Que? E hoje nós vamos falar sobre uma categoria que parece tão simples, né? Que passa batido, assim, nas nossas discussões, né? De produção de texto, que são os verbos de sende. É, mas o que são mesmo os verbos de sende? Vejam o exemplo a seguir. Então, pessoal, lembraram? E quem não lembra? Bem, eu vou fazer uma explicação bem rápida aqui. Aquele verbo que estava em branco, né? O disse, é um exemplo de verbo de sende. De sende é um termo em latim que significa, grosso modo, dizer. Então, toda vez que nós nos referimos aos verbos de sende, estamos nos referindo aos famosos verbos de dizer ou verbos de elocução, que nós fundamentalmente usamos para introduzir a fala de um personagem ou de um entrevistado, se for o caso de um discurso jornalístico. Mas, será que os verbos de sende servem apenas para isso? E será que falar e dizer são os únicos verbos de sende? Vejam o próximo exemplo. Perceberam a diferença? No exemplo anterior, vocês tinham que Roberto disse que comeu os bombons da caixa. E no segundo exemplo, Roberto confessou que comeu os bombons da caixa. Qual será a diferença entre simplesmente dizer e confessar? Então, quando nós escolhemos o verbo confessar, nós o carregamos de um determinado sentido, de uma determinada intencionalidade. Então, ao dizer que Roberto confessou, em linhas gerais eu estou querendo dizer que Roberto é culpado. Embora nem sempre quem confesse seja o culpado, como a gente sabe. Mas, partindo do que é usual, ao dizer que Roberto confessou, muitas coisas eu posso pensar. Que ele não devia ter comido os bombons, que aqueles bombons não eram para ele. Ou, por outra, que ele não podia ter comido todos os bombons. Então, no fundo, existe a intenção de quem escreveu assim, mostrar para o leitor que o Roberto tem culpa no cartório. Então, vejam que a seleção do verbo confessar muda, altera, em grande parte, aquele primeiro sentido que era tão somente dizer. E quando nós nos comunicamos, nós falamos muito mais do que isso. Nós confessamos, nós explicamos, nós argumentamos, nós gritamos, nós sussurramos. Vejam a infinidade de verbos de sende que eu posso utilizar na hora de produzir os meus textos. E eu acho que é bem importante que a gente pontue isso com os nossos alunos, na hora em que estivermos, então, trabalhando a produção textual, revisando os textos, para mostrar que não só nós podemos utilizar outros verbos de sende, mas o quanto de responsabilidade nós temos, ou o quanto de sentidos a mais nós estaremos veiculando ao utilizarmos esses verbos. E, claro, de acordo com o texto que eu estou produzindo. Nesse bojo, né, vem toda uma outra discussão, né? O tipo de texto que eu vou produzir, para quem eu vou produzir, em que veículo, né, esse texto vai estar. E aí, com que intenção, né, estou produzindo aquele material. É o que nós chamamos de condições de produção dos textos. Então, pessoal, uma categoria que parece tão simples, né, tão carregada de significado, que pode, inclusive, comprometer a pessoa que está escrevendo, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham curtido, né, pessoal, que vocês tenham percebido, né, as imensas possibilidades que nós temos ao utilizar os verbos de sende. Ah, em relação ao programa anterior, lembram? Nós falamos sobre os pronomes, os pronomes pessoais, como categorias que eu posso utilizar no meu texto para evitar repetições desnecessárias. E aí, eu terminei o programa perguntando, mas será que eu não posso repetir? Então, eu trouxe um trechinho de um poema bem conhecido para vocês darem uma olhada agora. Acompanhem! Quem nunca, pessoal, leu ou ouviu esse poema do Carlos Drummond de Andrade? E quem nunca teve uma pedra no seu sapato ou no meio do seu caminho? É ou não é? Aquele problema, aquela pessoa, ai, como é que eu resolvo isso? Isso está me incomodando? E aí, a repetição, pessoal, marcando, né, esse dilema, esse dilema que eu preciso resolver. Então, vejam, pessoal, muitas vezes a repetição se faz necessária, ainda mais, né, num texto poético, assim como esse, que nós analisamos agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso Aprender Pra Que e até o nosso próximo Casa de Leitura. Tchim, tchim! 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 Obrigado.